Olá, seja bem-vindo ao canal TV Interativa Brasil. Inscreva-se e ative as notificações. O exército da Ucrânia tem divulgado vídeos de soldados russos capturados durante a guerra. Os homens aparecem fragilizados, chorando e em comunicação com familiares. Eles seriam soldados russos que se renderam durante o confronto, em um dos vídeos divulgados pelas autoridades ucranianas. Um soldado russo aparece falando sobre a guerra e acusando o exército russo de cometer atrocidades em guerra. Em meio a lágrimas, o soldado estava falando com familiares, segundo autoridades ucranianas. Segundo declarações do soldado, a Rússia tem matado seus próprios soldados que são feridos em combate. Além disso, ele afirma que os corpos de mortos russos são deixados para trás e as famílias não recebem nenhuma notificação. Na esperança de voltar para casa, descreve a legenda escrita pelo exército ucraniano. Cenas como essa tem se repetido nas redes sociais. População da Rússia, compartilhem isso e não venham para cá. É melhor ficarem com as suas famílias. Vindo, vocês todos correm risco de morte, orienta o soldado russo, segundo as forças de segurança ucranianas. O país já entra em sua segunda semana de resistência contra a invasão russa. O país já entra em sua segunda semana de resistência contra a invasão russa. O país já entra em sua segunda semana de resistência contra a invasão russa. O país já entra em sua segunda semana de resistência contra o soldado russo e cria-cria-cria. Por conta do E na hora da volta. E aí, a luta de húria do nosso governo, que está trazendo as minhas dores para as minhas dores para mais. O país já entra em seus produtos. A internet não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti